Olá meninas! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal! No vídeo de hoje separamos algumas peças, super lindas e muito charmosas. São várias roupas na cor branca, essa cor que combina com tudo e pode ser usada em praticamente todas as ocasiões. As peças brancas geralmente são combinadas com roupas de outras cores, como por exemplo com a cor preta, com jeans, com estampas. Essas são algumas das opções que podem formar combinações para compor um look com as peças na cor branca. As combinações de branco com branco também funcionam muito bem. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa tendência não é sinônimo de festa de Réveillon, e pode sim ser usada em diversas outras ocasiões durante o ano. Não esqueça de deixar para a gente nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Nós estamos querendo saber até onde nossos vídeos estão chegando. Essas combinações são muito elegantes e trazem um toque de modernidade. Aos looks, mas é preciso tomar alguns cuidados e estar ciente de alguns efeitos que o branco traz. Ao contrário da cor preta, o branco tende a aumentar algumas partes da silhueta. Se sua intenção é dar a ilusão de um quadril grande, por exemplo, a dica é investir em um look branco. Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas. Elas também vão gostar dessas lindas roupas. E aí E aí E aí Tchau, tchau.